Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Maciel. Nesse canal a gente vai falar sobre moda, entretenimento, saúde, vai ter vídeo de perfumes. Olha aqui a novidade pra vocês, vou falar um pouquinho da minha coleção. Aqui é do maridão, essa daqui é minha. Tô preparando, vai ser um vídeo bem legal. Espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu fale mais de perfumes, é só falar qual perfume que vocês querem que eu vou ver se eu tenho, se não tiver, a gente vai pesquisar ou comprar, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E pra quem não é inscrito ainda, clica aqui gente no botãozinho inscrever-se, deixa o seu like e não esquece de ativar o sininho. Assim toda vez que eu posto alguma coisa, você não perde, tá bom? Então vamos lá, a loja de hoje é C&A, eu visitei o shopping, Norte Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Espero muito que vocês gostem, ó, tá cheio de promoção esse vídeo. Vamos pro vídeo? E aí, meninas, isso aí é o meu lookinho, né? Saí de casa com ele. E esse macacão aí, gente, ele é antigo. Eu acho que não vai ter mais na loja pra vender. É da Rene, da marca Marfino. Ele é mega, ultra, confortável e fresquinho. Amo, amo. Essa sandalinha aí é da Usaflex, também mega confortável. E essa bolsinha aí é da Forever, mas também é tudo antigo, gente. E aí, meninas, vamos abrir o vídeo de hoje com esse lookinho, simples, porém estiloso. Eu amei essa camisa, gente. Eu achei que ela ia esquentar, tanto a blusa quanto a calça, mas não. A blusinha, eu acho que ela é um tricôzinho, mas não tem forro. Eu compus com essa calça, eu acho que ela é linho. Com a fivela e o cinto do mesmo tecido da calça, eu acho que isso aí agrega valor à peça. Acho que fica bem legal. Não é quente, nem a calça, nem a blusa. Quando eu peguei, eu até achei que iria ficar, mas não. Bem estilosinho e simples. E essa cor dessa calça, a cor que você colocar em cima funciona. Olha o detalhe, eu amei. Na gola e na manga, ela tem esse... É tipo um elásticozinho. Eu não sei dizer o que que é, mas é bem estilosinho. Amei essa camisa. Olha aí, 69,99 e eu usei o tamanho M. A calça, 139,99 e o visto, 38. Bem, gente, próximo look. Eu amei, gente. Conforto puro esse look aí. Amei. Daí, as três peças, eu gostei mais da calça. Ela tem elástico da lateral até a parte de trás. Bolso, dois bolsos, um em cada lado. E essa amarraçãozinha na frente com essa fivelinha que eu amo. Essa... É, fivelinha não, né? Ponteirinha. E tem elástico no punho também. É uma calça estilo jogger. Bem confortável, gente. Aí, gente, eu botei com essa camisa amarela, mas a pessoa esqueceu de sair com sutiã de casa. Então, aí, pra disfarçar, né? Pra não ficar apagando o peitinho, eu botei esse colete acinturado por cima. Que eu acho que dá uns terminhos, né? A terceira peça é o melhor que há. Olha aí o look na parte de trás. O colete tá por 109,99. Eu usei o tamanho M. A blusinha com nozinho, que a pessoa esqueceu de botar sutiã, ninguém merece, né? Olha aí. O detalhezinho com nozinho na frente. 29,99 eu usei o tamanho M. E essa calça maravilhosa que eu amei, que eu quase trouxe. Olha aí o ponteirinho charmezinho. Bem legal, né? 99,99 eu usei o número 40. Gente, mantive a calça. Só troquei a camisa, peguei uma branca podrinha. O ponteiro que aí é o básico do básico do básico do básico. Não tem erro. Eu jogaria uma terceira peça. Acho que ficaria legal. Um colete, sei lá, alongado. Acho que ia funcionar bem. Gente, mas essas camisas podrinhas a gente tem que ter, gente. Se possível for de várias cores. Olha aí. 25,99 eu usei o tamanho M. Aí é uma outra blusa branquinha. A pessoa apagando o peitinho. Que vergonha, gente. Eu amei esse detalhezinho no ombro. Gente, esqueci o modelo dessa camisa. Agora me falhou. A Cris Lani fala que eu sei todos os nomes, né? E tá vendo, Cris? Esqueci. Tá vendo? Ela é um pouquinho curtinha. Mas bem legal. O branco nunca erra. Olha aí. É tipo um tricôzinho. Bem legal. Essa gola via longa. Amor. Olha aí. Mais um detalhe da blusa. Eu usei o tamanho P. Ela tá 69,99. E vamos agora com esse vestido maravilhoso, bafônico, midi. Eu não gostei muito porque marcou a barriga, né, gente? A pancinha de sorvete. Olha aí. Mais um tecidinho muito gostosinho, gente. Gente, tô com uma barriga horrível nesse vestido. Não funcionou pra mim, não, gente. Mas, enfim. Vamos mostrar pra vocês, né? Bem fresquinho, midi. Olha aí o detalhe do pano. Muito, muito charmosinho. Sem detalhe no seio, que ele acomoda o seio, né? Nossa, gente. Tô passada com a minha barriga. Vou tá a dieta já. Olha aí essa manguinha aí, diferenciada. Babadinho. Muito bonitinho. Tirando a pança da pessoa, né? Bem legal, né, isso? Olha aí, ela entrou no saldo, hein? Esse tecidinho amassadinho, não sei o nome, gente. Se alguém souber aí, com forno, só no seio. E esse botãozinho que eu odeio atrás. Olha aí, 79,99. E vamos de look fresquinho, gente. Amei essa combinaçãozinha. Esse topzinho, transpassado. Mas é de amarração, não. É bem legal e confortável. Todas as duas peças, gente, combinam com qualquer coisa. Bem versátil. Essa saia com elástico atrás. Com esses botãozinhos. Mas, se eu não me engano, é só de enfeite. Com essa fenda aqui. É assim, ela abre conforme a gente anda, né? Bem legalzinho. E essa saia, o top, que você botar em cima, combina, gente. Pode botar um cropped. Fica bem legal. Pra esse verãozão, gente, não tem coisa melhor. Olha aí, o detalhe do pano. Eu não sei dizer o nome do pano, gente. Esse detalhezinho. Olha só que bonitinho. Um monte de florzinha. Bem migozinho. Olha o detalhe dos botãozinhos. Esse botão, acho que é só de enfeite. 99,99. Eu usei o 38. E esse topzinho. Ah, é. Tem elástico atrás. Esqueci de falar pra vocês. Ele tá com 79,99. E eu usei o tamanho P. E vamos de pretinho básico, que ninguém erra. É assertivo pra qualquer ocasião. Se eu botou um tenizinho branco, tá lindo. Botou uma sandalinha, tá lindo. Botou o escarpão. É acerta do mesmo jeito. Ele tem um tecidinho bem gostosinho. Com essa fivelinha pra fazer aquela acenturada que a gente gosta, não é mesmo? Bem gostosinho, gente. Tem uma leve fendinha bem discreta. Olha o detalhe do pano aí. Muito gostosinho. Vou mostrar a parte de trás do look. É um pretozinho simples. Porém, necessário em guarda-roupa, gente. Pretinho básico é tudo. E entrou no saldo. Olha aí. 69,99. Eu usei o tamanho M. Ai, gente. Fiquei apaixonada por esse look completo. Não trouxe não as que eu vou comprar pelo site. Muito gostosinha. Blusa, estilosinha. Ela tem tipo um babadinho. Sei lá, um do ladinho. Na gola, na manga e no final da camisa. Bem gostosinha. E esse short que eu amei. Gente, não tenho o que falar desse short. Confortável, bonito. Despojado. Com esse rasgo na frente que eu fiquei apaixonada. Amei o look completo. Cinco bolsos. Dois na frente e esse que é pra, né, guardar o dinheiro do ladrão. Pro ladrão não levar, né. E os dois de trás. Amei o look todo. Bem confortávelzinho. E a blusa não esquenta não, tá? Parece, mas... Olha aí o detalhe dela. Eu não sei dizer o pano não, gente. Mas bem legal, né. Amei todo. Dudo. Olha aí, meu shortinho do coração. Eu usei o número 38. Ele tá por R$79,99. E ele é o Mondins. E essa blusa magnânima. Olha o detalhezinho, todo onduladinho. Só por R$40,00, gente. Não trouxe. Ai, que ódio. Mantive a blusinha. Só botei essa saia de couro fake. Eu esqueci de fechar até em cima, mas fecha. O zíper tava ok, que com uma mão só não deu. Ela tem um forrozinho aveludado por dentro. Que deixa a saia mais confortável ainda, né. O toque da pele. É uma saia simples. Só tem um detalhezinho só na cintura com botões. Mas, pô, bonitinha essa saia, gente. Olha o detalhe de perto. É um cor fake. Ó, o lado de dentro é tipo um veludinho. Muito estilosinho. Olha o detalhe que eu falei da cintura. É um botão só de enfeite. Com essas duas talazinhas. E o melhor. Entrou no saldo, gente. R$49,99. Ainda com a mesma blusa. Botei só essa calça jogger jeans. Um jeans bem levinho, gente. Muito levinho mesmo. Pro verão é ótimo. Todo dia elástico na cintura. Dois bolsos atrás. Tem esse bolso aí na perna. E elástico no punho, que amamos. Com essas ponteirinhas com um... Com um metalzinho. Muito confortávelzinho. É um... Eu não sei dizer nem se isso chega a ser um jeans, gente. Porque é tão fininho, é tão fininho. Olha a ponteira. Isso dá, gente, tanta diferença na peça, gente. Parece uma coisa boba. Olha aí. R$39,99. Última pecinha do vídeo. É esse macacão. Eu amo a peça única, gente. Amo. Isso aí faz atenção em cima, mas ninguém merece, né? Vamos abrir. Eu acho que ele é em linha. Esses bolsos na frente não são fakes. São bolsos. Essa faixa que deixa o macacão mais afeminado, mais acinturado. Não tem bolsos na parte de trás. Tem esses dois bolsos que eu amo. Estilo faca. E lá no pezinho ele é um pouquinho dobrado. Olha aí que bonitinho. Eu só não gostei muito da cor. Eu acho que poderia ser um verde militar, alguma outra cor. E aí, gostaram? Para mim tem que ser assim, bem aberto. Para ficar menos quente, né? Muito bonitinho. Botou um tênis branco. Botou uma sandália. Aí, ele... Quando eu fui ver, ele estava sem preço. Mas eu fui lá na área para ver o preço para vocês. Eu não ia deixar o artes na mão. Eu vesti o número 38. Lá, ele estava por R$119,99. Então, foi isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido. Eu amei fazer. Eu amo fazer isso. Espero muito que vocês tenham curtido. E escreva aqui. Deixe aqui nos comentários o look que você gostou. A loja que você quer, né? Que eu vai visitar. O comentário de vocês é muito importante para mim. Tá bom? Espero muito que vocês tenham amado. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!